Eu sou raiz Não existo sem meus pais, meu país Eu sou feliz Meu destino é algo mais A paz é uma fonte que não cessa E mais A certeza de sonhar Andar Pela lua da promessa Vou lutar Onde tudo recomeça Chegar Onde sei que sempre sou Sou da raiz Não existo sem meus pais, meu país Eu sou feliz Meu destino é algo mais A paz É o agir da esperança Capaz Capaz Certamente de encantar A mais Fria A pedra da vingança Voltar Onde tudo recomeça Chegar Chegar Ao perdão de festa Terra de todas as cores Lugar sagrado Verso de todos os sonhos Brasil amado Quero levar pelo mundo A luz e o calor Eu sou a raiz Da nação que é feliz A paz A paz É o agir da esperança A paz Capaz Certamente de encantar A mais Fria A pedra da vingança Voltar Onde tudo recomeça A paz Chegar Chegar Ao perdão de festa Terra de todas as cores Lugar sagrado Verso de todos os sonhos Brasil amado Quero levar pelo mundo A luz e o calor Amar Desse povo bom Da nação Que é puro amor Eu sou raiz Não existo sem meus pais Meu país Eu sou feliz Meu destino é algo mais A paz A paz Não existo sem meus pais A paz Meu país E traz A certeza de sonhar A paz Que é só São os pais A paz A paz A paz Obrigado.